dentro das plataformas Muquinhas! Muquinhas! Ò meu amor Oh, mas você está aí. O que você está fazendo? Chocando pedrinha. Deixa eu ajudar? Pá! Agora deixa eu ir direto aqui. Olha, o sapinho está respondendo. O que é que o reizinho da mamãe vai ser quando crescer? Fala para mim. Para a raio. Fala para mim.